Olha lá, o cara pegou seu lugar, hein? Ah, que arrombado, Sam. Porra, que tipo de brother é você, Sam? Eu falei, cara, mas aí... Ah, então eu fiz um novo amigo. Não, fiz um novo amigo. Galera, de volta aqui com The Escapists. The Escapists, como diz o Sam. E acabei de acordar da minha cela aqui. Tu perdeu o chamado da manhã, tu deve estar com uma estrelinha aí, cara. Puta, não tô não, tô não. Tô indo. Tô na nossa mesa habitual aí, cara. Tá, na nossa habitual mesmo. Não, você sentou na mesma, né? Tradicionalíssima. Tá, beleza. Breakfast time. Vamos lá. Cheguei. Cheguei. E aí? Não, cadê a nossa... Ah, tá, tá, beleza. Tá na nossa mesa aí, né? Vou pegar meu rango. Ah, não, o cara pegou seu lugar aí. Ah, que arrombado, Sam. Porra, que tipo de brother é você, Sam? Ah, então eu fiz um novo amigo. Não, fiz um novo amigo. Fiz um novo amigo. Fiz um novo amigo. Não quero mais saber de você, não. Não, não, não. Ah, que isso, mano. É que nós. Tipo de brother é esse. Acordei, acordei tarde, cara. Foi mal. Fiz uma dança aí. Não, pera, pera. Uma rocha. Vem em mim, Dodgy Han. Vamos embora, vamos embora. Free time. Vamos roubar alguma coisa das células? Vamos. Ih, tá sem treta, tá sem treta, Sam. Vou bater no policial. Não, Sam. Não, não, não. Ah, policial, policial. Caiu, caiu, caiu. Eita. Não, a enfermeira já estava em cima a hora que derrubaram ela. Aí tem esse cara deitado aqui. Ah, deixa a gente roubar alguma coisa, velho. Aí, uma estreita, uma estreita aqui embaixo. Não, 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 não. Cara, é uma mulher? É um homem isso daí? É, parece mulher. Uma mulher presidiária? Não sabia, é a prisão para os dois? Aí, vamos roubar ela. Rouba, rouba. O que que tem aí? Vou roubar essa célula. Ah, roubar essa célula. Escova de dente e isqueiro. Escova de dente e isqueiro. Mas para quê? Eu achei pasta de dente. Não, escova de dente tem que ser. Aqui para fazer uma... Ó, abre o... Aí, achei uma escova aqui já para derreter. Papel higiênico. Ah, para virar tipo uma faca, é isso. Ei, quem me viu? Ai, 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 ai. Puta, o cara, o dono da célula te viu? O policial, vou me esconder, vou me esconder. Tá, beleza, eu não posso... Eu já estou com o inventário cheio, Sam. Foda, estou escondido, estou escondido. Esvozinha na sua mesa aí, cara. Onde você se escondeu? Escondi dentro do armário. Builded by the light. Eu estou aí no... Fala aí se tu viu o assassino novo? Chegou a jogar com ele? Não, não joguei não. Não? Tá, eu estou vendo aqui guardar as paradas que eu roubei. Meus inventários estão todos cheios, Sam. Até a mesa? Tudo, quase tudo cheio. Ah, tem que saber que tem que jogar fora, hein, cara. Espera, deixa eu... É... Depois você me fala. Eu estou guardando as paradas aqui. Depois tu me fala que eu jogo fora. Bom, magic kit eu vou guardar, né? Magic kit é bom, cara. Depois eu faço o crafting. Ah... Estou sendo perseguido, cara. Eu tenho que guardar as coisas na minha cela. Espera aí. Para jogar fora, como é que é? Vai soltar. É, com o botão tolha para o chão e o botão direito. Em cima do objeto que tu quer jogar fora. Bom... Ahn... Cadê você, Sam? Mas tem que ter espaço, hein. Estou na minha casa. Tá, estou indo aí na sua cela. Ahn... Me acharam! Estou de boa, cara. Não estou fazendo nada, pelo amor de Deus, cara. A bola... A policial está irritada contigo. Aí, ela deu só uma broca. Ela deu só uma broca. Só uma broca. É. Aqui é a tua cela? O que que tu tem aqui? Vou te roubar. Vem aí, hein. Vou gostar de alguma coisa? Tem porra nenhuma. Tá. Tenho sim, cara. Já vou... Colocar... Tá, e essa cela do lado sul aqui? Vou roubar e vou pensar que foi você, Sam. Pode ser, é tranquilo. Para mim não tem problema. Tem um leite. Tem uma caixa de madeira? Aqui ela tem açúcar. Tem bateria. Roubei bateria. Sam, meio dia. Lunch time. Bora. É, bora almoçar. Cara, as coisas importantes são em vermelho. Tu passa a mouse por cima e escreve... No quadradinho vermelho. Vamos para a nossa mesa, hein, Sam. Bora. Então não chega atrasado. Vê se não senta com outra pessoa agora, velho. Aí, aí. Sacanagem. É, eu não, cara. Tá vendo, galera? É assim, o Sam é assim. Você acha que tem um amigo? Não tem. Eu tava aqui faz uma hora. Tu tava lá dormindo. Cheguei. Cheguei na hora do lanche. Ele tinha arrumado outro cara para sentar com ele, cara. Barbudo ainda, hein, cara? Barbudo também ainda, ó. Ah, pelo amor de Deus, viu? Desse jeito não dá. Ô, Sam, o que tu acha da gente ir procurar emprego? Emprego? É, ou... O que tu tá afim de fazer? É, nós podemos tentar emprego, cara. Tu tá vendo o policial em cima? Tá com cartão azul e... E chave vermelha? Chave vermelha, cara. Eu tô vendo. Essa chave vermelha dá acesso a quê? As portas vermelhas. O que geralmente tem? Ah, e segurança, alta segurança, cara. Certo. Vamos tentar ver se tem algum emprego. Se a gente não achar, a gente tem que ir bater nos caras que estão trabalhando lá, velho. Pra... Pra eles perderam o emprego, né? É. Tá. Tá aqui no painel, que eu sei agora. É, galera. O prisão é pra macho. O bagulho é do Nico aqui. O Nico tá aqui comigo. Ué, parece que... Aí, tem o ex-depósito que tá verde. Tu viu? Peraí, deixa eu ver. O quê que tá verde? Tem alguma coisa verde pra você? Não. Tudo vermelho? Tudo vermelho. Estamos sem emprego. Ué, eu tô sem emprego. Ah, lá, lá. A mulher sentou aqui. Ahn... Tá. Ah, eu tenho que trabalhar. Acabei de aceitar um emprego. Como que eu vou trabalhar? Meu Deus. Já vai trabalhar, velho. Hora do trabalho. Meu Deus. Vou chegar atrasado. Hora do trabalho. Também tenho trabalho. Ah, não. Mas aí eu tenho que sentar lá. Não. É hora da entrevista, é isso? É. Vê se tu faz entrevista aqui. Tô aqui super atrasado por emprego, cara. Tá, senta aí. Já vou perder o emprego, cara. Alô, extrai. Esse é o cara do lixão, cara. O que que eu faço? Eu só espero ele falar aqui? Tenta aí. Vê se tem algum emprego disponível aí, cara. Tá. Ah, eu ganhei dinheiro. Ele me deu moeda. Como? Não sei. Só sentando lá? Só sentando lá. Ih, eu sentei e ele me deu dinheiro. Eu vou sentar aqui. Ah, eu quero um emprego desse aí. Tô carregando lixo, cara. Eu só sentei e ele me deu dinheiro, velho. Eu vou sentar aqui. Senta aí. Talvez que tu aceitou ajuda psicológica. Será? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Não tem nada. Tá tudo vermelho os empregos. Não tem. Eu não tenho emprego. Peguei um deles, cara. Ah, olha aí. Sabotar, ó. Apareceu pra mim. De cozinheiro. É isso aí. Sabota aí. Onde que tá a cozinha? Eu vou sabotar os cozinheiros. Nossa, então eu tenho que sabotar o cozinheiro, Sam. Tá na hora do exercício. Vamos subir aí e fazer musculação diária. Beleza. Sam, tem que me ajudar a sabotar esse cozinheiro. Eu tenho que roubar o emprego dele. Vou ter. Tem que saber o nome dele, cara. Burr. Burr. Tá. Então vamos lá. Vai dar o quê? Hora do show. Cross. Como é que é, Sam? Hora do show, Cross. Aqui. Fazendo bodybuild. Vamos lá. Vamos lá. Já estão 70, cara. Que isso, hein? Eu vou fazer agora um crossfit. Se me deixarem. Aí. Ué. Como é que é esse? Esse aí tu... Tu aperta o E na hora de passar em cima do negócio. Ah. Eu o quê? O quê? Beleza. Eu cansei já. Ok. O que que eu tenho aqui? Eu era filmando aqui. Equipe de filmagem, cara. Nossa. Eu acho que eu perdi minhas... Meus bagulho, velho. Meus bagulho. Meus bagulho. Minha força. Meus bagulho. Espera aí. Não. Eu tô com 76 e 36 de fitness. Você tá com 76 de força? Sim. Ah. Você tá jogando solo, né? Não. Não tem nada a ver. No solo eu já tô 100%, cara. Eu tô com 36 de força, velho. What? Ué. Ué. Não entendi. Será que tu perde com o tempo? Acho que perde com o tempo, hein? Ah, acho que eu perco se eu não fizer exercício. Senão, é. Faz sentido. Faz sentido. Eu vou perdendo. Eu tenho que me manter ativo. É, senão, né? Porque isso me obriga a ficar fazendo academia. É. Faz sentido. Bom. Tomar um banho aqui. Tu achou o nome do cara que faz negócio lá? Não. Só apareceu assim. Sabotage. Só pra me sabotar e apareceu a cozinha. Acho que era só um exemplo, tá ligado? Beleza. Dinner time. Vamo lá. Ah, janta às 5 da tarde também é foda, né? Vamo lá, Sano. Ó, treta, 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 treta. Tem mais de fome depois, cara? Que que janta às 5 da tarde, cara? Não sei, cara. Aí, já cheguei aqui, hein? Não vem me dizer, ó, tu sentou com o cara lá. Não, beleza, beleza. Agora vamo lá. Vou pegar aqui meu rango na nossa tradicional metreta, hein? Vamo ficar aqui na moral. Cara, se ela cair, se ela cair essa moça aí, vou ser tão rápido roubar a chave dela. A enfermeira já chega ali rapidão, cara. É muita eficiência. É muita eficiência. É oral. Ó, Sano. Hoje o dia não tá aproveitoso, gente. Tem que fazer aí mais alguma coisa. É, vambora, vambora. Vamo roubar mais coisas, cara, pra fabricar. Vamo roubar mais coisas, vamo. Nós precisamos desse plástico pra fazer cópia das chaves, Crohn. Qual plástico? É, precisamos de isqueiro, escova ou... Aham. Achei madeira aqui, cara. Veio tudo que é vermelho é bom, cara. Tudo que tu acha de vermelho é bom. Mas onde que eu vejo que tá vermelho? Quando eu coloco em cima, o mouse? Passar o mouse por cima, isso. Ah, tá. E se tiver branco normal, é normal, né? O bagulho normal, tá. Isso. Eu preciso roubar... Essas celas aqui, ó. Todos os cobertores aqui. Ah, não. Caralho, eles me pegaram. Mas quem que tá te vendo? O dono da cela? Polícia. Os guardas. Tá. Tô aqui na minha cela de boa, moça. Fiz o nome de errado. Vamo roubar, vamo roubar, vamo roubar. Vamo roubar esses trouxas. Banana. Achei uma banana. Ah, banana nem... Peguei o tronco. Peguei um pedaço de papel. Ai, meu Deus. A polícia me viu. Não, ela ficou puta ali. Só falou um bagulho e tá na moral. Sai da cela dos outros, é isso? Tem uma lourinha, ó. Policial lourinha aqui, de fetiche. Chata pra caramba. A lourinha? É. Elas pegam na lourinha. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. Vai, vai, policial, vai. Achei chave de fenda. Oh, yeah. Aí sim, cara. Mas não posso pegar, Sam. Como é que eu dropo mesmo? Olha pro lado, tem que ter espaço na sua frente pra tu dropar as coisas. Aí tu clica com o botão direito em cima do objeto que tu quer dropar. Ah. Tem que ter espaço. Vou jogar banana nessa. Peguei. Beleza. Tô com papel na mão, viado. O que ele vai fazer com papel, cara? Esse aqui já foi? É lá. Rapaz, não tem mais nada, cara. É vermelho. É vermelho. Ah, aí sim. Tá vermelho. Vermelho, é. É bagulho bom. Tá valendo. Deixa eu ver. Não. A gente precisa roubar cobertor? É, eu tô colocando cobertor aqui na minha cela, cara. Nas grades. Pra esconder o que eu tô fazendo. Então eu vou roubar o cobertor desse trouxa aqui, ó. É, rouba aí, cara. Rouba aí. Não, eu tô dormindo nas camas dele. Que loucura é essa? Segura, segura. Eu tô segurando o E, ele não tá roubando. Não é o E, é o F, né? É o E. Não tá roubando. Ah, tá. Agora roubou. Aí, Croix, vem pra cá, vem pra cá. Tô indo. Vamos estudar? Olha, vou estudar aqui, ó. Ah, estudar canto? Eu também, eu também. Vou tocar. Ah, bandinha, bandinha, bandinha. Ah, a menina gostou aí, ó. Olha lá. Tá dançando, tá dançando. Ah, eu tô olhando. Ela tá dançando na rocha. Agora eu vou tocar isso aqui. Vou tocar isso aqui. Ó. Ó, moleque. Vai pensando. Gostei, ó. E agora, toca aí que eu vou dançar uma rocha. Toca lá, toca lá, toca lá. Não, peraí. Tem que dizer que deve ser melhor. Vamos lá, velho. Vai, vai. Vai. Uh. Vai estudar, vagabundo. Vai estudar, vai vagabundo. Vai estudar, vai vagabundo, velho. Ai, meu Deus. Bom, a gente tá preparando já as coisas. Eu acho que amanhã a gente deveria procurar mais quartos, até achar o isqueiro. Senão a gente vai ter que comprar. Ah, é? É. Tem que ajudar também pra derrubar esse cara da cozinha aí. É, alguma coisa a gente tem que fazer, cara. Tem que começar a roubar chave, fazer armas pra bater nos polícia. Quanto que você tá de intelecto? 92, cara. Porra, eu perdi mesmo, Sam. Tô com 40 agora, de novo. Nossa, como assim, cara? Ele tá jogando junto. Não tô entendendo. Eu cansei já. Calma aí. Vou dar uma relaxada aqui. Vou relaxar tocando musiquinha. Ah, dá pra relaxar assim? Não relaxa nada, cara. Relaxa porra nenhuma. Mas já tá na hora de dormir. Mais um dia. Mais uma reunião? É. Tem que ver no final quem que eles vão revistar hoje, hein? Ah, tem essa. Tem essa de revistar aí. Tá tudo lá na minha mesa o bagulho. Tem que botar num lugar escandido lá, cara. Não, mas tá cheia a mesa, não cabe mais. Mas botar o vermelho só num negócio dá pra esconder. Ih, rapaz. Agora eu não sei, hein? Agora fodeu. Vou ter que ir lá olhar rapidão. Fica de mim, cara. Eu vou ficar aqui. Ficar aqui na reuniãozinha. E vambora. Vamos fazer dois dias hoje, Sam? Que foi meio rápido, né? Esse dia. Aí, Croce. Olho fechado, olho aberto. Olho fechado. Que trouxa, velho. Me parece mesmo. A mesma coisa, né? De frente e de costa. Caraca. Caralho, foi uma reunião de uma hora. É, não é nossa vez. Tá de boa. Tá de boa. Não, mas você viu? A reunião foi uma hora. É? Sempre. Começou às dez e terminou às onze. Caralho, uma hora em pé ali. Que loucura. É, tá na prisão, rapaz. Pera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, eu tenho a fita. Puta, Sam. Que que foi? Tá, eu tenho que tirar. Como é que eu tiro daqui? Bota no seu inventário, normal. Não dá. Tá tudo lotado. No seu inventário também? No inventário também. Como é que eu tiro? Ó. Tu olha pro lado, olha pro lado. Tem que ter quadrado na sua frente. Clica com o botão direito no objeto que tu quer dropar. Ele vai dropar. Não, mas não tem mais quadrado na minha frente. Tá tudo lotado. Não, no chão, no chão. Então, mas como assim no chão? Eu não consigo arrastar? Não, tu não consegue. Consegue jogar fora. Então, é isso que eu não tô entendendo. Eu tenho que apertar qual botão pra jogar fora? Botão direito. Não dá. Tu tem que ter espaço na sua frente. Ah, então. Não tem espaço na frente. Tá tudo lotado. Depois tu joga fora a falar da sua cela. Amanhã de manhã. Tá. Vou dormir então. Fui. Aí. O tempo passa muito rápido quando você dorme. Ó. Sete horas da manhã. Bora. Eu tenho que te ajudar a jogar suas coisas fora. Tá. Reunião. Vamos pra reunião primeiro? No free time pra gente jogar fora. Meu lugar é aqui, né? Depois tu vai lá na minha cela e me ajuda a jogar as porcaria fora. Nossa, eu entro sempre. Nossa. Fica aqui na frente. Aí tu, ó. Isso. Pronto. Dá a mãozinha aqui, ó. Aí. Eu sumi, ó. Fica aqui, né? Eu vou sumir também. Nha. 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 Eles fazem revista de manhã também, eu acho, hein, cara. Será que vai ser a nossa? Vamos ver. Vamos ver. Puta, será? Seria muito azar, mano. Seria muito azar. Não dá tempo. Fala. Tá. Tradicional mesa, Sam. Isso. Tradicional. Tradicional mesa. Senta aí, cara. Senta aí, bicho. Senta aí, cara. Aí. Porra. Bota um ranguinho, café da manhã. Entendeu? Pessoalzinho chegando, os trabalhadores. Vamos ver o que esses caras tem pra vender. Deixa eu ver. Alguém tem isqueiro aí, cara? Nossa! Deixa eu ver o que que ele é o talento. Nossa, os caras tem muita coisa, velho. Ó, esse aqui tem prego. Corda. Pô, setenta dinheirinhos no prego. Chave de fenda. A gente precisa do isqueiro? É, pra fazer cópia das chaves. Tá. Deixa eu ver aquele ali. Não tem ninguém que tenha isqueiro, cara? Que merda. Hmm... Corda. É. Nada, nada. Nada. Já pegaram o nosso lugar, cara? Já, vambora, vai. Comemos. Vamo lá organizar a minha cela. Vamo lá. O policial bate lá, começa a revistar o que não é. E aí é dislike. Será que aquele compartimento secreto eles não vão descobrir? Não sei, cara. Dá uma olhada aí. Você não colocou ainda o cobertor lá? Ah, é. Deixa eu colocar o cobertor. Nossa, são duas partes a cela. Sim. Ó, vou pegar... Senão tá escondido, tá? Ó, e isso aqui que tá no meu inventário, como é que eu dropo? Tá aqui comigo. Ó, botão direito. Não, botão direito eu seleciono lá pro meu quadradinho. Ai. Nossa, eu te bati. É assim, ó. Assim, ó. Peraí. Drop. Aqui, ó. Mas não pode ser no 1. Vai 2, 3, 4, 5, 6. No 1 não pode ser. Entendeu? Não, mas aí, ó. Eu clico no botão direito. Aqui, ó. Tô dropando aqui, cara. Porra, não consigo. Aperta o botão direito. Aí aperta o quê? Depois do botão direito. Bom, vai apertar o botão direito, cara. Não, mas esse aqui não pode, cara. Esse aí é importante, cara. Não, sim, então. Bom, tá. Você tirou as coisas daí? Deixa eu tirar mais coisas. Deixa eu guardar aí. Papel na mão. Papel esse aqui não presta. Livro não presta. Tá, eu tô com tronco e chave de fenda. E tô com... Vai, guarda, guarda. Sheet of Metal. Guarda aqui. Vou guardar aqui nas mesas dos outros, cara. Tá. Único jeito. Não consegue. Joga na mesa dos outros, cara. Eu vou pegar essas coisas do compartimento secreto. E vou guardar os mais importantes lá, ó. Chave de fenda. É... Esse bagulho aqui que tá vermelho. Med kit. Tronco. Outro tronco. A fita. E é isso aí. Puta, podia... Guardar os pregos, né, mano? Vou guardar os pregos. Bota tudo que é vermelho, cara. É, então. Ficou só um tronco, mas... Não, peraí. Você não. Vou testar minhas habilidades de luta. Eita, policial aqui. Beleza. Eu tenho um pente. Ah... Foi do guardal que eu roubei, cara. Deixa eu botar a outra coberta aqui. Beleza. Não, Bata. Foi isso aí. Já consegui guardar bastante coisa? Já, tô colocando... Aí, coloquei outra coberta no outro lado da cela. Beleza. É... É, beleza. Deu uma organizada legal. Agora eu só fiquei com algumas coisas. Aí, tô te ajudando aí, guardar. Beleza. Isso que é isso aí. Aí, eu vou fechar mais um lado aqui. Gigi. Aí, boa. Fechou. Boa, valeu, Sam. Lunch time aí, ó. Almoço, almoço. Bora, vamos comer? Ó, já fizemos bastante coisa agora, hein. Ah, é. Agora deu uma avançada legal. Gostei. Vambora. E assim vai, galera. Na prisão é assim. Prisão é assim. Cadê a Palome? Vambora. Tradicional mesa. Dos amigos. Se alguém sentar na minha mesa, eu vou bater, cara. Ah, eu também, velho. Eu também vou arrumar treta. Porque aqui é a mesa dos amigos, entendeu? Vem, é isso aí. Porra. Se você sentar pra dar uma conversadinha, que conversa aí, galera. É. Agora é. Pode espaço não. Tá conversadinha? É. Querer virar amiguinho. Sabe por quê, né, cara? Ei, cara. Também tem canal no YouTube, sabe? Caraca. Quero fugir da prisão. É isso aí. Pô. Ah lá, ah lá. Treta. Por que que não vai bater? Por que que aconteceu, cara? O cara tava sentado de boa, velho. Sem perseguição, hein, cara. Será que ele teve algum linguajar ofensivo? Deve ser. Pode, cara. Que estranho. Essa moça aqui tem a chave vermelha, hein, cara. Hora do trabalho, Sam. Eu tenho trabalho, cara. Eu vou lá ver. Bom, vamos ver agora de novo, que eu não tô entendendo muito bem o que tá rolando aqui, não. Vambora. Trabalhava, Gabon. Trabalhava, Gabon. Tá aí, ele manda sentar aqui, ó. Na cadeirica. Beleza. Vem o painel. Você tem algum emprego já livre? Olha lá. Alright. E o Bormi? Cansou ele, cara? É, pois é. Olha lá, não tem. Puta, que pau. Eu ganhei dinheiro. Ganhei outra moeda. Ganhei outra moeda. Pegou emprego? Não tem nada. Tá tudo vermelho, ó. Aham. Ah, eu não tenho força, Sam. Por isso que não tem emprego, porra. Eu tenho que treinar. Vai exercitar aí, Malu. Vamos exercitar. Eu não sei por que eu perdi. É por isso que eu não tô arrumando emprego. Eu perdi e nem... Até esqueci que eu perdi meus... Meus atributos físicos. Vamos dar uma olhada lá. Eu tenho que descer a escada de novo, velho. Não, descer não. É lá em cima, ô. Ah, academia? Não. É embaixo, pô. É em cima, cara. Academia? É em cima? É embaixo só tem cela. Ah, é aqui. Vamos lá. Já tô aqui, cara. Tá valendo como? É, tem que estudar também pra chegar no nível 40, né, cara? Ah, tem que... Não sei por que eu perdi. Será que antes de ser eu tenho que salvar, Sam, também? Acho que sim, né? Ué, ué, tu não salva na hora que tu dorme? Então, salva, mas não salvou minhas... Será que eu perdi mesmo? Porque... Não, não... Porque eu não entrei no jogo mais pra... Desde que a gente gravou. Ai, 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 ai. Estranho, velho. Bom. Vamos lá. Ih, cara. A gente tá cansado e vai começar agora o exercício. Vou tomar banho enquanto é isso. Beleza. A música... Ih, rapaz. É verdade. Eu não vou tomar banho, não. Eu vou dar uma descansada. Vamos dar uma descansadinha aqui. E aí eu vou fazer agora um... Um ptk bolinha aqui. O policial vai chegando. Ah, tomou banho? Que banho de gato, só. Não, mas eu tô 100%, cara. Era só pra recuperar a estamina. Pra recuperar a estamina. Treta, treta. Daqui a pouco a gente vai dar surra na policia, hein, cara. Tem que ter arma, velho. É, imagino. Beleza. Cansei. Vambora. Vou embora só quando terminar esse negócio. Hora do banho. Eu vou lá tomar um banho. Tomar um banho. Rapaziada toda indo junto, unida pra tomar um banho. Entendeu? Agora tá chegando aí. Não sei. Calma aí. O cara entrou aqui pra tomar banho comigo, cara. Tá vendo? Quem tá chamando a atenção, cara? Sai daí, barbudo. Sacanagem, velho. Sai daí, barbudo. Qual é? Beleza. É uma penitenciária que tem mulher também, cara. Que loucura. Olha lá, começou treta. Nossa. Tu tá tomando banho aqui? Eu tô. Tô no final. Sempre no meu chuveiro aqui. Seu chuveirinho aí, tradicional? É. Tradicional. Vamos estudar? Aproveita pra estudar, cara. Vamos. Não, mas agora é a janta, cara. Acho que 17 horas. Tem que descer, velho. Será que dá pra bater na enfermeira? Por que que você quer bater na enfermeira? Pra eu não roubar os cofos. Perder o emprego? Será que tem trampo de enfermeiro? Ah, acho que não. Cozinheiro e tal. Pensei com o cozinheiro. Qual o nome dele, cara? Pra gente bater nele. Nossa. Eita, me apareceu isso daí. Pra me sabotar o cara. E aí apareceu os fogões e tal. Eu nem sei onde é a cozinha. Vamos procurar a cozinha? É aqui, ó. Do lado, aqui, ó. Em cima, né? É aqui, é do lado, ó. É em cima da gente. Ele tá ali, ó. E ele tá ali, ó. Nossa senhora. Será que a gente tem que deixar pra pegar ele? Na hora de sair aqui. Mas não pode deixar ele entrar, na verdade. Tem dois, tem dois. Qual o nome deles? Não sei. Queria saber. Chef Duzzi? Chef Duzzi e... Os dois são Chef Duzzi. Será que é aqui? Vou ver o negócio de emprego lá, cara. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo. 100%. Foi pra ver o que tem que fazer, cara. Free time. Eu tô aqui. Eu vou esperar ele sair, Sam. Mas não adianta. Ele já... Ah. Será que eu tenho que ficar seguindo ele? Cara, o que pra mim tá fazendo, o que tem aqui, é fazer... É... Fabricar sapatos. Então, mas você tá com... Arrumar os correios. Mas você tá com os atributos, Sam. E pintura. O que tá com um... Não, mas eu tô... Só precisa de 40, 30, 30. É ganha 30. Vem aqui, vê. Mas não fica verde pra mim, cara. Que bagulho estranho. Olha lá, tá tudo vermelho. Tá, mas vê aí. Quem que tá no emprego? Nico. Então, temos que achar o Nico, saber... Pera aí, ó. O pintor é o Nico. Quer ser pintor ou tu quer ser... Quero ser pintor. Cadê esse Nico? Temos que saber qual o... Qual deles é Nico. Vambora. Vamos no chamado, talvez, a gente ache ele, né, cara? Dips. Cadê o Nico? Não deve estar por aqui, não. Eu quero emprego do Nico. É, a gente tem que localizar ele e de manhã a gente treta com ele. Ele vai perder emprego. Se faltar duas, três vezes. Lim... Cadê esse Nico, cara? Cadê você, Nico? Cadê você, Nico? Vamos lá pra baixo? Deve estar lá embaixo. A gente ia achar a sala do Nico. Gabe. E como a gente sabe qual é a sala dele? Passar em cima da mesa, vai mostrar o nome. Ah... Shipping? Aham. Ó, vai pra cima então. Eu vou ir pra cá. Não, pra cá não tem mais nada. Kinner. Kinner. Lime. Martin. Batista, Gabe. Ó, o Leslie chegou aqui. Cross. Nico, 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 Nico. Nico, eu achei. É do seu lado, cara. Tá aqui do meu lado. Mas a policial tá bem nele. A policial tá nele. Não, mas não é pra bater agora não. É de manhã, cara. Ah, então eu vou sentar aqui do lado dele fingir que sou amigo. Cara, ele mora do seu lado aqui, ó. Ele mora do meu lado? É. Hum, Nico. Só a direita, cara. Bom saber, Nico. É. Bom conhecer. Bom saber, Nico. Bom saber. Bom saber. Mas será que eu bato nele, é... Hã? Que hora será que ele vai pro trampo? É, né? Depois da comida. Não, tarde, né, cara? Não sei, cara. Esse é o problema. Não sei. Hora do emprego e a tarde. Que vagabundo. Então, galera. Vocês só vão ficar sabendo se eu vou roubar o emprego do Nico ou não no próximo episódio. Que já já vai ser hora da reunião. E acho que hoje eu não consigo bater no Nico. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui do meu lado. Mas não adianta bater nele, cara. Ele vai sair do hospital de manhã, velho. Esse aqui é o Nico? É. Ele aí. E aí, Nico. Tudo tranquilo, cara? Eita. Que isso? É fracote, fracote. É o fracote, cara. Ele não quer treta, não. Aí, ó. Target down. Bom. Não tem o que fazer, hein? É. Só esperar o chamado e ir dormir de novo. Essa aqui é a sua cela? É, olha. Tu tampado. Colocaram umas... Uma cadeira. Eu tenho que tirar a cadeira daqui. Eu não consigo, cara. Dá pra pegar ela? Não dá. Agora pega a mesa? Queria, velho. Tá. Eu vou lá pra minha cela. Eu vou ver o que tem nas mesas aqui. Se alguém trouxe alguma coisa nova também. Na real, vou estudar um pouco. É só o ir aqui. Não nada. Estudar um pouquinho. Ganhar o intelecto. Ah, eles estão trazendo coisas novas. Vambora. Beleza. Vou pegar 50 de intelecto. Ah, o cara tem pregos. Eles estão mudando as mesas deles, cara. Estão escondendo as paradas pra gente não roubar? Já tá na reunião? Tô. Cara, por que tá aparecendo pra eu trabalhar? Não quero ir trabalhar. Já terminei meu expediente hoje. Expediente? Será que eu fui, cara? É, eu fui sim, cara. Mas qual é que é o seu emprego? É... Descartar lixo. Descartar lixo. Bom, beleza. Tá aí a reunião. Então, galera. No próximo episódio de manhãzinha eu já vou tentar pegar... Pera aí. Pera aí. Quero ver quem vai ser revistado hoje. Pera aí. Ah, ainda tem essa, né? É... É de noite pela manhã. Tomara que não seja eu. Ah, eu não tô... É o Lemming. É o Shambles, né? Shambles. Shambles e Lemming. É. Tá aí. Entendi. Vamos dormir. Então, galera. No próximo episódio será que eu vou conseguir roubar o emprego do Nico? Fica aí que vocês vão ver o que vai rolar. Beleza? É isso aí. Valeu, Sam. Falou!